Na tarde de ontem, um pitbull foi recolhido pelo Corpo de Bombeiros após brigar com cavalos no bairro São Judas Tadeu, em Juiz de Fora. Segundo os militares, após o recolhimento do cão que estava com ferimentos, ele foi encaminhado a um lar temporário sob responsabilidade do município. O que acontece é que, segundo a Prefeitura de Juiz de Fora, o canil municipal não recolhe cães de raças consideradas bravas. Esses animais são de responsabilidade do Estado de Minas Gerais, segundo a legislação. No entanto, a resposta do governo estadual é de que os cães são, sim, responsabilidade do município. Casos como desse pitbull e diversos outros que a gente vem noticiando são há muito tempo um impasse aqui na cidade. Muitos desses cachorros estão sendo mantidos em um abrigo temporário feito pela Prefeitura no antigo parque de exposição. A PJF afirma que segue cuidando desses animais, mesmo que eles não sejam de responsabilidade do município. Apesar do Corpo de Bombeiros afirmar que o cão foi entregue aos cuidados do Executivo Municipal, a Prefeitura afirma que o pitbull não está sob tutela deste canil. As imagens que você acompanha comigo aí na tela do Alerta e nós vamos acompanhando. Olha só, gente, realmente as informações ali sobre esses cães, né? A gente vai acompanhar para ver. É da Prefeitura? É do Estado? Nós vamos trazer aqui para você as informações. A gente vai trazer aqui para você as informações. A gente vai trazer aqui para você as informações.